Games em mídia digital e gift cards é na Pentakill Store A Pentakill trabalha somente com games originais e cartões presentes oficiais de Playstation, Xbox, Nintendo, PC e Mobile Com envio rápido de apenas 20 minutos após a compra Então faça um Pentakill e compre seus games digitais e cartões na Pentakill Store Tem link na descrição Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos Lá na Troca Game, todos os consoles seminovos são revisados e higienizados com garantia de 6 meses E eles também aceitam o seu console usado como forma de pagamento Então conheça a Troca Game pelo site, pelas lojas físicas ou também pelo Instagram Tem link na descrição Skins iradas pro seu console e agora até capas anti-poeira pra deixar seu console limpinho É na Pop Art Skins Link na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui com este que eu considero o jogo Hack'n Slash, tá ligado? Mais injustiçado de todos, cara Porque esse jogo é sensacional Mas quando ele saiu, ele foi visto apenas como, tipo, uma cópia de God of War Só que esse jogo é muito mais do que isso Cara, estamos falando de Dante's Inferno, mano Um clássico do Xbox 360 e do PlayStation 3 Lançado pela EA Games e pela Visceral Games, né? Que era o estúdio que fazia Dead Space na época E eles lançaram o jogo, claro, no maior estilão God of War Só que, mano, que vai muito além de ser só parecido com God of War, tá ligado? Ele é parecido por ser um jogo do gênero Hack'n Slash Com câmera fixa, com combos e combate parecido com o do God of War Inclusive até com a esquiva sendo no analógico, né? Mostrando o controle de Xbox aqui Que eu tô jogando a versão retrocompatível dele Do Xbox 360 No Xbox Series X Que deixa o jogo do mesmo jeito que tava antes, aparentemente Só que com alto HDR, tá? E esse jogo aqui Ele saiu numa época em que God of War 3 Tava muito grande assim, tá ligado, né? É... Chegou muito junto Então a galera viu ele só como uma cópia de God of War Só que ele vai muito além disso, cara Porque nesse jogo, na história desse jogo A gente vai até o inferno E passa pelos pecados capitais no inferno Pra resgatar a nossa amada Que foi sequestrada justamente pelo Tinhoso, tá ligado? O jogo aqui é baseado na Divina Comédia, né? Que é um livro Que fala sobre justamente essa viagem ao inferno e tudo mais E é muito bom Essa pegada que eles trouxeram de ação, né? De jogo extremamente de ação Hack'n Slash total Estilo God of War Pra esse mundo aqui caótico, né? Pra descer ao inferno Eu já passei pela descida ao inferno aqui, né? É... Que você tem o começo do jogo Você enfrenta, você morre Aí você rouba... Você enfrenta a morte Rouba a foice da morte, tá ligado? E aí você... A sua esposa depois é sequestrada pelo Tinhoso E você segue ela Descendo através de uma igreja Até chegar no inferno, tá ligado? E agora estamos aqui chegando no inferno, né? Dendo as pessoas sofrerem As almas condenadas aqui No eterno sofrimento, tá ligado? A direção de arte desse jogo É um espetáculo à parte É muito maneiro Claro que ele não tem os gráficos mais bonitos Ou realistas da época São bem ok, na verdade Mas a direção de arte desse jogo É impecável Ela é muito bonita mesmo E aí o combate é bem semelhante ao God of War Temos os combos com ataque leve no quadrado Com ataque forte no triângulo, né? O bolinha, nesse caso aqui Ele usa a cruz, né? Pra acertar inimigos de longe E você tem o pulo duplo Igual o do Kratos também, ó, né? O analógico, como eu disse, pra esquivar Então nesse sentido E vários quick time events também Então nesse sentido É parecido com o God of War Com toda certeza Mas o jogo vai muito além disso Tanto em seu combate E principalmente no seu universo E na sua história, né? Aqui eu vou atravessar correndo Porque nem adianta enfrentar inimigos Sendo que eu tenho que correr Pra pular a ponte aqui Vamos correr Ih, consegui, pronto Agora pega esses Esses morcegão maluco Sai Consigo pegar o inimigo, ó Aí, toma E aí o legal também Que quando o inimigo tá morrendo E você vai fazer um especial nele, por exemplo Vai finalizar ele Com um grab, né? Com uma pegada Você pode ou puni-lo Ou abençoá-lo Podemos dizer Absolvê-lo, né? Do inferno E essas duas escolhas Elas vão criar duas árvores de habilidade pra você Pra você opar O unholy e holy O sagrado E o amaldiçoado Podemos dizer Então de acordo com o que você faz com o inimigo Você libera golpes específicos Pra cada tipo aqui De árvore de habilidade O que é bem bacana E dá um valor de replay Muito legal pro jogo, né? O cara pode zerar uma vez Totalmente em unholy Toma Sai, meu irmão Defende Aí Manda pro arco Aí Um, dois, três Aí, aí a gente pode, ó Ou punir ou abençoá-lo Vamos punir, ó Uma punição, ó Nossa Punimos ele E ganhamos o ponto de De não sagrado, né? De amaldiçoado Podemos dizer Ai, não Nossa Errei tudo o golpe aqui Aí eu posso, ó Inimigo também normal Posso punir Ou absorver Vamos absorver esse aqui Absorve Pronto, mandamos pro céu É muito bom O gameplay desse jogo, velho Vai Subiu Um, dois Bateu Um, dois Três Toma E Um pouco o golpe, né? Vamos absorver esse aqui Vamos lá Vai, vai pro céu Vai pro céu Muito bom, cara É muito, mano Os chefões desse jogo São sensacionais Vamos lá, ó Esse aqui é parecido com God of War E tem muitas coisas que são bem puxadas de God of War mesmo, né? Não tem como dizer que não Mas Nesse sentido Muito jogo é hack and slash, tá ligado? Muito jogo é nesse estilo de gameplay, mano Não tenta te falar que tudo é cópia, tá ligado? Porque o jogo tem suas características únicas, né? Ele é altamente inspirado em God of War Mas é um jogo muito único, mano E divertido pra caramba E com uma das temáticas que eu acho que podia ser mais explorada no mundo dos games Porque é muito maneiro essa temática de inferno cristão, tá ligado? É muito louco, velho E as pessoas aqui é meio que a primeira parte do inferno As pessoas tão morrendo Só que as pessoas que morrem vão direto pro inferno já como meteoro, tá ligado? Todas as homens que morrem de qualquer nação São coletadas aqui como uma só O Caronte já está no aguardo daqueles que não temem o nosso Senhor Deus, né? Nosso Lorde Que da hora, velho Aí as pessoas caem direto e depois são reunidas num lugar Pra poder cada um ser mandado Por seu específico pecado capital, podemos dizer, né? Pelo principal motivo dela estar no inferno, tá ligado? Então aqui tem o pecado da gula, da luxúria Tem vários pecados, mano Tem muito, tem do suicídio É muito legal, mano Vamos lá Ai, cara, mano Sai todo mundo Vai pra lá Nossa, se ferrou Esses passarinhos são fodas, velho É pra cá Passarinho, é foda Aí o bicho é um passarinho, né? Vem Aí Vamos pro céu Vamos pro céu Aí Defende Nossa, eu defendi mesmo assim Bateu, velho Sai, meu irmão Caramba E toma E vem Um, dois, três, quatro Um, dois, três Toma Sachatão, mano Aí Vamos Vamos punir Aí, tem essa punição também Muito louca Vai, filhão Ah, se ferrou Muito bravo, velho Olha, tem uma alma aqui que você pode Se não me engano punir ou absorver, ó Pôncio Pilatos, cara O cara que não interviu Sobre Jesus ir pra cruz ou não Tá ligado? Né, ó A sua covardia se contribuiu Para o sofrimento de Jesus Pelos pecados de muitos E agora Ele está aqui carregando Todo o peso disso No limbo, tá ligado? Aí eu posso puni-lo Ou absorver-lo E aí? Vamos perdoar ele Ou vamos punir ele Pelo que ele fez? Vamos perdoar, vai, ó Messias, me perdoe, ó Vamos perdoar Temos que capturar almas aqui Deixa eu ver, ó Então Tá capturando os pecados dele, ó Um minigame, né? E te errei, velho Aí, 23 vezes 30 690 almas bônus Que a paz esteja com você Aí Pôncio Pilatos foi absolvido De seu pecado, cara Olha que doideira, mano E a gente vai encontrando Outras almas específicas Do mundo real, tá ligado? Que você pode punir Ou absorver, cara Mandar pro céu Perdoar pelos pecados, tá ligado? É muito da hora E muito polêmico Eu lembro que esse jogo Foi uma polêmica Da época do caramba também, né? Aí tem essas cutscenes Que são do gráfico em game E também tem umas cutscenes Com gráfico insano, tá ligado? Ó, se tiver tetinha aí, ô Nery Meu editor querido Você censura, viu? Aí, ó Censura Aí, eu me doei a você Porque eu sei que você vai ser fiel Ao nosso amor Então ele com a esposa dele, né? A Beatrice Aí, ela foi capturada E esse é só um vislumbre Dutinhoso Você devia ter sido leal A essa coisa linda Só que sou eu Que vou ter o prêmio Dessa vez Deixa ela ir Ela é inocente Não por muito tempo Eu pertenço a ele agora Você é o único culpado Cavaleiro Sagrado Porque ele é um templário, né? Você não merece Uma esposa fiel Ele traiu ela pra caramba Ele cometeu um monte de pecado, tá ligado? Mesmo sendo um cavaleiro da igreja, entendeu? Então isso é uma punição pra ele Só que ela tá sofrendo por ele, tá ligado? Porque ele não quer nem saber Ele vai buscar ela na marra, irmão Roubou a foice da morte E tá indo atrás da esposa dele, mano Ó, vou fazer assim, ó Peraí, absorve Ai, eu fiz o bagulho Enquanto você tô Ai, eu fiquei no modo Loucão aqui Com o modo especial Fica todo rapidão Tá, tá, tá Com mais força e tal Nossa, você se ferrou Sai, vou te punir Toma Vamos absorver ele pra ver se tem outra animação Ó, olha essa aqui, ó Ai, eu fiz de jeito errado Que droga Essa seria a maneira Aí, foi de novo Pra cima, pra baixo Ó, olha que louco, velho O cara manda Manda o maluco paraíso Na base da raiva, né, mano Nossa, tô põendo muito aqui Muito maluco, velho Sai Mano, caramba Muita gente Acho que eu tô jogando no hard Da por cima E lascou Ainda não tem o golpe direito Vou ter que comprar uns golpes daqui a pouco Vai, olé, olé Nossa, eu não quero mandar todo mundo pra cima Sai, meu irmão Aê Aê, vai todo mundo pra lá Aê Pra cima Aê Toma Um, dois, três, quatro, cinco Toma Pô, bateu no ar, velho Sai Vamos te punir Vem, 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 vem Ah Homem Vem pra cima comigo Boa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Você não expune também Nossa Abre no meio Pô Nossa, mano Vocês vão se lascar Você vai ser punido E o outro absorvido, vai Vem Falou Ah, meu irmão Olha que louco o cenário disso aqui, velho Olha que bem louco, velho Você fique longe dos mortos Onde está a Beatriz? Ela fez um trabalho muito fúlido Me leve até ela Minha vida, minha alma Pelo retorno dela Você idiota Essas almas já nos pertencem E agora Você é louco, velho O jogo é muito da hora Queria dar só uma brincada aqui com vocês Pra vocês verem Como esse jogo é incrível, mano É um dos meus favoritos de Hacking Slash E eu quero saber essa opinião de vocês Se vocês concordam que esse jogo aqui É um jogo bem injustiçado Ele merecia mais sucesso E principalmente uma sequência, né A gente espera até hoje O Dantes Inferno 2 Agora que está na onda de remake O remake desse jogo É ficar irado Mas comenta aqui O que você acha de Dantes Inferno Se você curte esse jogo Principalmente a galera aqui do canal Que gosta de God of War Se você jogou ele Beleza E vamos ver aqui Que dá pra fazer upgrade, ó Cara, dá pra fazer vários upgrades, ó Contra-ataque Mais combo com o negócio, ó Tem o de segurar Deixa eu fazer o de segurar pra ver, ó Segurar Aqui é contra-ataque Aqui é um dash, ó Então a gente vai fazendo upgrade, ó Então, por exemplo Agora eu tenho um dash E tem isso aqui, ó Não, esse aqui É o outro Segurar Eu tenho só esses golpinhos aqui, né Posso segurar o botão agora Carregar e soltar um Hadouken de... Um Hadouken sagrado, tá ligado? Enfim, comenta aqui o Sérgio Dantes Inferno Se você concorda que ele é injustiçado Se você já jogou Pretende jogar Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês numa próxima Muito obrigado Grande abraço E aqui Foi seu amigo de sempre Se dando o game Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri